Esse cara aqui diz ter feito amor com mais de 5 mil mulheres. Por anos, os integrantes do Kiss esconderam suas identidades e acreditavam que o mistério era parte essencial do sucesso da banda. Já vai deixando o seu like e veja agora algumas curiosidades, mitos e lendas de uma das maiores bandas do mundo, o Kiss. A banda Kiss é conhecida por seus shows espetaculares e extravagantes. E para você que curte a banda e quer saber um pouco mais sobre sua trajetória, preparamos uma lista com algumas curiosidades. Claro, muita coisa ficou de fora, afinal, com toda a sua irreverência, o Kiss marcou a história da música e se tornou um dos maiores impactos culturais da década de 1970. A banda foi criada em Nova York, em 73, fundada por Paul Stanley e Gene Simmons. Eles investiram no Kiss depois de ficaram frustrados com o fim de uma banda que formavam a Wicked Lester. Gene Simmons, baixista e vocalista da banda, é conhecido por sua língua enorme. Ele afirma que a língua mede cerca de 18 centímetros e muitas vezes a exibe durante os shows. O vocalista Paul Stanley é conhecido por quebrar guitarras durante os shows. Ele já destruiu mais de 300 guitarras ao longo de sua carreira. Em um show em 76, Gene Simmons cuspiu fogo pela primeira vez. Desde então, essa se tornou uma das marcas registradas do Kiss. No início, a maquiagem que a banda usava nos shows era baseada em elementos referentes à personalidade de cada um. Como Simmons gostava de filme de terror, resolveu assumir a cara de mal. Já Stanley adotou a pintura de estrela no olho direito por querer se tornar um astro de rock. Seguindo a linha, Freely pensou no espaço sideral e criou sua maquiagem futurista. E Chris se tornou um homem gato nos palcos, reafirmando seu afeto pelos felinos. Por anos, os integrantes do Kiss esconderam suas identidades e acreditavam que o mistério era parte essencial do sucesso da banda. Mas em 83, durante a turnê Liquid Up, a banda apareceu em público sem as maquiagens e fantasias que os tornaram famosos. Foi a primeira vez em mais de uma década que a banda se apresentou sem maquiagem. A banda ficou famosa por suas apresentações cheia de aparatos e shows de pirotecnia no palco. Entre as performances mais extravagantes está o ato de expelir sangue pela boca, uma guitarra que solta fumaça durante o solo, Gene Simmons cuspindo fogo pela boca e até uma bateria que voa. Em 77, no auge de sua popularidade, a banda Kiss decidiu fazer uma parceria com a Marvel para um quadrinho. Além de virarem heróis na história, alguém próximo ao grupo deu a ideia de que fossem utilizadas a mostram do sangue dos integrantes misturada à tinta vermelha que estaria na obra. É claro que os caras adoraram e chegaram até a posar para fotos com Stan Lee na ocasião em que o sangue foi colhido. Bom, estas foram apenas algumas das centenas de fatos curiosos da lendária banda Kiss. Caso queira a parte 2 ou sobre algum outro artista ou banda, deixe o seu comentário.